A informação é suspeita de fratura, né? Vamos torcer pra que não, que realmente não seja isso, que ele volte a atuar rapidamente. E aí os lances da partida aí, nós vimos aí duas equipes buscando o gol, porém, as duas equipes marcando meia quadra quando passava à frente do placar. Começou com 2x0 a equipe do Minas, recuou totalmente, esse aí é o terceiro gol, o gol de desempate aí da equipe do Minas, né? Do Igor, que jogou muita bola também, o Igor e o Anderson foram dois protagonistas da equipe do Minas Tênis Clube. E o lado do São José foi um jogo mais coletivo, achei assim, achei mais coletivo, aproveitou as oportunidades na hora do empate, né? Foi surgindo.